Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, pessoal. Felipe Gabriel Aventuras, estou aqui com a minha princesa, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Acabou de chegar da escola, né? E é isso aí, pessoal. Hoje não tem vídeo de pescaria, não, mas eu estou gravando esse vídeo aí só para agradecer a cada um de vocês aí pelo apoio e pelo carinho de vocês, pessoal, no canal da gente aí. E pedi a cada um de vocês aí que assista o vídeo da gente, né? Para que se inscreva no nosso canal e deixe o joinha aí para fortalecer o canal da gente, pessoal. E vamos agendar aí uma hora para a gente fazer uma pescaria e fazer um frito, né? Na beira de um rio aí, porque a gente tem planejado aí, só que os rios que tem perto aqui não tem muito peixe, né? A gente não está conseguindo pegar. A gente vai ter que agendar aí para a gente ir para um rio melhor, né? Para a gente estar pegando alguns peixes lá, para a gente estar fazendo um frito lá, para estar mostrando para vocês, pessoal. E é isso aí, pessoal. Hoje não deu, né? Para a gente ir na pescaria, mas o tempo está bom. É para vocês verem aí o tempo aí no Goiás. E, pessoal, o tempo está muito bonito, ó. Aí, gente, aqui as plantinhas nossas, as pimentinhas, né? Aí tem uns coentas aqui também, né? A gente está esperando eles crescerem mais um pouquinho, né, pessoal? Para a gente estar fazendo um molho, né? Para mostrar para vocês. Um molho bem bacana de um peixe aí para estar mostrando para vocês, né, pessoal? As pimentinhas, um tanto de pimenta aí, gente, ó. Para vocês verem, ó. As pimentinhas amarelinhas. É muito boas essas pimentas. Até a malagueta aqui também. Tem todo tipo de pimenta. Aí é isso aí, pessoal, né? Queria agradecer mais uma vez aí pelo carinho de cada um de vocês, pessoal. Que estão abraçando a gente aí, né? E não estão desistindo da gente. Aí eu só tenho a agradecer. E peço que Deus retribui aí o carinho que vocês estão tendo por nós. E é isso aí, né, gente? Vocês desculpem aí a gente não poder ter ido na pescaria hoje, né? Mas é isso aí. O vídeo da gente é esse é hoje, né? Só em agradecimento a cada um de vocês. E pedir mais uma vez a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal ainda. Que vocês possam estar se inscrevendo, viu, pessoal? Deixando um joinha para a gente aí. E compartilhando aí para estar fortalecendo o canal da gente, tá bom? Aqui é Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor só falta vocês. Fui, pessoal. Então, gente, se inscreva no canal e deixe o like, viu? E compartilhe. Tchau, tchau.